Pipoca, paçoca, amendoim, cocada, humm, que água na boca. Quem fabrica essas delícias desde a década de 1980 é o seu Osmar. Nos meses de junho e julho, ele é muito procurado para abastecer as quermesses da região e chega a vender mais de mil doces por arraiar. Mas com a crise batendo a porta e a grana curta, o gasto das famílias com as festas juninas tende a cair. A boa notícia é que os preços estão congelados. Eu notei sim que tem um pouquinho de retração. Agora depende dos eventos que você vai. Quando é um evento de rua, que vai num público em geral, que é um evento aberto, você vê que a pessoa tem vezes que reclama. Mas como esse preço já vem de uns três anos atrás, nesse ano, graças a Deus, os clientes não estão tendo essa deixa de falar poxa, aumentou, porque eles já têm na cabeça que isso daí é o preço de 2014 ainda. Quebra-queixo e brigadeiro de palito são os campeões de venda. Outro que faz sucesso é o coquinho. Em poucos minutos, água, coco e açúcar se transformam em uma sobremesa difícil de resistir. Os doces não subiram, mas os produtos mais usados no preparo tiveram um reajuste considerável. O açúcar no começo do ano, que é o que a gente consome mais, usa em todos os doces praticamente, ele subiu muito no começo do ano. Cheguei a pagar o pacote de açúcar de 5 quilos aí até 13 reais. E no comecinho desse mês tinha até 8, 9, né? Agora ele já voltou na faixa dos 10, então está oscilando muito, né? Não é só o Seu Osmar que sentiu no bolso a alta dos preços. A Associação Paulista de Supermercados fez um levantamento da variação dos produtos mais procurados nessa época. O milho subiu quase 12% e o açúcar quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. O creme de leite ficou quase 30% mais caro e o leite condensado também. Eles são os campeões dos preços altos. E tem mais aumento por aí. Fubá e farinha de mandioca tiveram cerca de 20% de reajuste. Os vinhos ficaram perto disso e os refrigerantes estão 10% mais caros se comparado com os preços do ano passado. Mesmo assim, o vice-diretor da associação que representa os supermercados de São Paulo destaca produtos que estão mais baratos e se diz confiante no aquecimento das vendas. Em relação a baixa, teve sim. As frutas, né? Menos 11%. E em contrapartida também a cerveja, teve uma redução de 2,3%. E vale aquele conselho de pesquisar nos supermercados? Tem essa diferença? O que a APAS recomenda aos consumidores? Sim, na verdade a gente pede para os nossos amigos supermercadistas preparar a loja, né? Porque é uma data onde o aumento de fluxo de pessoas, de consumidores, aumenta. E a gente pode também fazer uma venda casada aí, trabalhar outros segmentos como carne, queijos. E se tiver um clima mais frio, a venda de vinho também sobe positivamente. A Meire também conta com um bom movimento de consumidores. Por aqui, os preços dos doces, salgados e decorações juninas são os mesmos do ano passado. Ela explica que a indústria preferiu fazer uma redução no peso ou na quantidade dos produtos para segurar a inflação. É uma saída inteligente, porque o preço continua o mesmo, o produto o mesmo, diminuiu o quê? 100 gramas, 90 gramas em cada produto. Na opinião da empresária, a procura pode até diminuir um pouquinho, mas em tradição, ninguém mexe. Às vezes fazem grandes vendas para escolas, tem a pescaria, aquela série de coisas que as escolas fazem lá com a molecada, leva a família toda. Então, tem muitas escolas que compram com a gente, programada até. Então, a gente espera aí, com otimismo a grande, aumento aí no nosso faturamento. Obrigada. 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 Obrigada.